Nesse vídeo eu vou te mostrar um devocional diferente de todos os outros que você encontra por aí. Um devocional para quem quer conhecer mais sobre Jesus e se aproximar dele enquanto desenvolve a sua vida espiritual. É o devocional Uma Vida Abençoada de Kelly Mitter. Bem-vindos ao canal da Plenitude. Eu sou a Joyce e vim te mostrar em detalhes o novo devocional exclusivo da Plenitude. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora para se inscrever e não perder mais nenhum conteúdo. Esse devocional é uma produção exclusiva aqui da Plenitude, feito pela nossa editora, a Editora Berich, onde foi feito um trabalho de adaptação do devocional original da autora Kelly Mitter. Ela escreveu esse devocional com o objetivo de auxiliar os cristãos a conhecerem mais sobre a pessoa de Jesus e ter um novo olhar sobre ele. E dependentemente se é um recém-convertido, um cristão maduro ou até mesmo um estudioso. O devocional Uma Vida Abençoada é um devocional de 90 dias, dividido em uma estrutura de duas partes. A parte 1 desse devocional é dividido do dia 1 ao dia 59 e é focado nos ensinamentos de Jesus, que são encontrados nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Ou o Sermão do Monte, como também é mais conhecido. Já na parte 2 do devocional, que são os últimos 30 dias, o foco é na cura e nos milagres realizados por Jesus. Depois de todo momento de reflexão e aprendizado, Jesus começa a caminhar junto aos seus discípulos e por onde ele passa, ele realiza grandes feitos. E além da tradução e da adaptação no texto, todo o visual dele foi trabalhado para chegar nesse resultado que vocês estão vendo, que deu uma identidade única para o devocional, com espaço para anotações e um design lindo nas cores azul e roxo, também nas laterais e toda a parte interna, com alguns detalhes em amarelo. Esse devocional tem o objetivo de nos levar a conhecer profundamente os ensinamentos de Jesus e através das nossas vidas, as palavras de Jesus serão transmitidas e o principal, vividas. Esse é o devocional Uma Vida Abençoada e ele já está disponível no site da Plenitude. Vamos deixar aqui na descrição o link para você conferir no nosso site. Temos certeza que esse devocional abençoará a sua vida e a vida de todos os que estão ao seu redor. Deus abençoe e até o próximo vídeo.